A CIDADE NO BRASIL 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 O O O O O O O O Aplausos 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 Para é tome, para é a mulher Não adornei, não adornei Não adornei, não am resumido E assim Monte, beautifulness está, viz rejoins Vizou aneagem para tornação A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?